Olá, o meu nome é João Jorge, estamos aqui com mais um palestrante do Conaceb, Renata Quintela. Renata Quintela, que foi conhecida pela jornada de Renata Quintela e hoje ela já está aí com a nossa jornada. Essa jornada dela virou a nossa jornada. Renata, conta um pouco, fala um pouco sobre você, fala um pouco sobre essa jornada, sobre essa experiência maravilhosa de vida. Conta um pouco para nós aí sobre tudo isso. Eu estava muito vazia e aí um dia caiu todo o cachê que eu tinha para receber, caiu todo de uma vez na minha conta. Nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Só que eu chorei tanto porque não era aquilo que eu queria fazer da minha vida, sabe? O que eu mais queria fazer, eu nem sabia direito. Bom, mas aí eu sabia que não era aquilo. Eu queria deixar um legado para os meus filhos e o que eu estava fazendo não ia deixar um legado nenhum. E eu sempre ajudei as pessoas. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre ajudei. Eu sempre paguei conta para amigo meu que estava sem grana, passava supermercado no meu cartão de crédito, pagava depois. Quebrava óculos e eu ia lá, arrumava. Mesmo se eu não tinha grana de emprestado e ajudava, eu sempre ajudei muitas pessoas. E depois, quando eu estava sentindo esse vazio, me veio uma inspiração muito forte. Como se quase fosse um chamado, sabe? Tipo, registra o que você é. Registra o que você faz. E aí eu fiquei pensando, eu falei, eu vou fazer isso. Eu vou sair nas ruas um dia perguntando para as pessoas, o que eu posso fazer para você agora? Eu, nesse momento, uma pessoa normal, sem dinheiro, eu moro de aluguel, meu carro é financiado, minha vida é muito difícil. Não sou uma pessoa rica. Sem dinheiro, sem casa, uma pessoa normal, o que eu posso fazer por você? Uma pessoa normal, nesse momento. E eu comecei a imaginar, contei para uns amigos meus, a maioria falou assim, ah, você é louca. Vão achar que vão te pedir casa, vão te pedir carro, vão te pedir dinheiro. Eu falo, não, agora, nesse momento. E aí a maioria falou que eu era louca. E aí uma amiga minha, que é uma roteirista incrível, Renata Portoleto, falou, acho incrível essa ideia, tô junto. E aí eu sempre falo, não basta, se você tem um sonho, não basta só você acreditar no seu sonho. Se uma pessoa, além de você, acreditar nele, e você tiver muita vontade, é muito provável que esse sonho aconteça. Porque você ganha a força de uma pessoa, né? E foi isso que eu ganhei a força dela. E ela falou com um namorado, que tinha uma produtora, ele falou com um sócio dele, eles quiseram registrar. Aí ela abriu um portal, assim, e aí as mesmas pessoas que eu tinha falado, que eu queria fazer, que me chamaram de louca, aceitaram depois aí comigo. E aí eu marquei um dia, 5 de junho de 2013. Falei, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou para as ruas com essa pergunta. A gente marcou um encontro, numa pracinha aqui em Pinheiros, em São Paulo. E aí eu falei, tipo, a minha amiga produtora me produziu, a outra maquiadora me maquiou, todo mundo amigo. E eu falei, gente, vem comigo, eu vou abordar as pessoas e vocês vêm junto. Foi isso que aconteceu. E como eu disse no começo, esse trabalho não é meu, assim, é do universo, é um trabalho muito inspirador. Então eu nunca questionei muitas coisas que eu fiz ou que aconteceram. Por exemplo, eu estava saindo da porta da minha casa, daí eu olho para trás e vejo umas flores que eu tinha ganhado dos meus filhos. Aí eu pego, eu estou ouvindo um barulho. Nunca aconteceu esse barulho, só hoje, agora. Acontece. Daí, eu peguei as flores e levei para a rua. E aí, a primeira pessoa que eu abordei, e aí ele vem fotógrafo, os amigos meus que eram fotógrafos, uma galera que doou o seu dia para mim. A primeira pessoa que eu abordei, eu falei, meu nome é Renata, porque eu intuí. Você não pode perguntar nada da pessoa, você tem que oferecer. Ofereça, eu estava ali para oferecer. E aí eu dizia, olá, meu nome é Renata, e eu quero saber se eu pudesse fazer alguma coisa por você agora. O que eu poderia fazer? Primeira reação do senhorzinho, ele falou, o que tem por trás? Ele falou, não tem nada por trás. Realmente acredito que eu posso fazer alguma coisa pelo senhor. E todo mundo pode fazer alguma coisa por alguém. Aí ele começou a contar a história da vida dele. Ele passou 40 minutos contando toda a história da guerra, do avião, da esposa. E era isso que ele precisava. Tipo, eu vi, eu sentei, os meninos gravaram. E ele ficou contando. No final eu dei a flor para ele, eu falei, o que eu posso fazer também, eu quero te dar essa flor. Ele falou, eu vou levar para minha esposa, que está doente em casa. Tenho 70 anos de casado. Imagina, 70 anos de casado. Levou e foi. E o dia seguiu assim. Tipo, eu encontrei uma senhora com uma sacola pesada. Eu não ofereço, eu pergunto, né? A pergunta é sempre, o que eu posso fazer com você agora? Não é o que eu acho que você precisa. Porque é muito fácil você dizer, ah, eu acho que você precisa de tal coisa. E você vai lá e dá, não, não precisa. Eu queria... E várias coisas aconteceram nesse caminho para aprender, para eu ter esse aprendizado. E a gente foi. Foi tudo muito mágico, assim. Mesmo sem saber objetivamente o que estava acontecendo. Tinha muita coisa acontecendo. Depois eu fui aprender, porque comecei a estudar várias religiões. E a Kabbalah fala uma coisa muito interessante. Que a gente vive no 1% só. Tem outros 99% de uma realidade que está aqui, acontecendo. Só que a gente, os olhos físicos, não enxergam essa realidade, né? Só assim, só enxerga esse 1%. E eu percebi muito mágico esse dia do tipo. Um senhorzinho vendendo um monte de vassoura. Eu vou lá, o que eu posso fazer pelo senhor agora? Ah, você pode comprar uma vassoura. Claro, eu comprei a vassoura. Saí andando, eu viro a esquina, tem uma senhora varrendo a loja. E olha aqui, aí eu já vou ajudar ela a varrer a loja. E várias coisas foram sincronizadas, assim. Tipo, uma senhora precisava muito de um exame. O nome dela era minha mãe. E eu presto muita atenção nesses sinais do universo, sabe? O nome dela era Vera, a luz, que era o nome da minha mãe. E a gente foi, paguei almoço para todo mundo. Nem tinha grana. Eu paguei com meu cheque especial, falei, o grande patrocinador da jornada é meu cheque especial. Porque eu vou tirando dinheiro de onde eu não tenho mais. Nem tenho mais cheque. Não existia. Daí, paguei almoço para os meus amigos que estavam lá, porque era uma forma de agradecê-los. E eles continuaram umas quatro horas da tarde, mais ou menos. Um amigo, o meu amigo que estava me dirigindo, que era a minha diretora, assim, falou, tinha uma menina no orelhão. Uma menina que chamava, então ela estava no orelhão. E aí ele falou para mim, ah, então vamos lá, última, vamos encerrar. Aquela tudo muito cansada já, porque é uma tropa de energia muito forte com as pessoas, né? Você sabe disso. E eu me entrego demais. Fava muito cansada. E aí eu falei, tá bom. Ele falou assim, vai naquela menina do orelhão e pergunta o que ela precisa. Ela vai pedir seu celular. Porque hoje em dia, pouquíssimas pessoas usam o orelhão, né? Todo mundo tem crédito, o que eu ia cobrar, não sei o que ela estava no orelhão. Daí ela estava falando, tentando falar, eu fiquei esperando, esperando, esperando. E aí eu perguntei, falei, a mesma pergunta, eu sempre, assim, meu nome é Renata, o que eu posso fazer por você agora? Ela falou, como assim? Eu falei, isso, porque se eu pudesse fazer alguma coisa. Ela falou, já é meu aniversário. Eu estou sozinha em São Paulo, com a gravidez de risco, não consigo falar com meu marido. Tipo, tudo que uma pessoa estava passando naquele momento, assim, estou falando há 27 anos, estou sem trabalho, não tenho dinheiro, assim, estava muito, muito, um dia muito difícil para ela. E eu fiquei olhando, não sabia o que fazer. Eu fiquei olhando para ela, não sabia o que fazer. E eu tinha acabado de ver um monte de bolo numa padaria que tinha perto de ali perto. Daí eu falei, a gente pode cantar um bolo? É comprar um bolo e cantar parabéns? Ela falou, pode. E aí a gente saiu. Tem uma hora que eu estou muito, que eu estou alçufrando. A gente tem um vídeo, depois eu mando para vocês, se você quiser colocar no canal. A gente tem um vídeo contando essa história. A gente volta. Aí eu começo a chorar, assim, muito. Porque na mesma hora eu entendi a mágica de tudo que estava acontecendo. O nome dela era Renata. É Renata. Eu já estive sozinha em dias em aniversários meus. Eu sei quanto isso é difícil. De repente eu estava vendo ela e todos os meus amigos acreditando num sonho meu. A gente voltou. Comprou o bolo para ela. Tem uma cena que ela falou assim, encontrei um povo doido aqui que me viu chorando e eles vão fazer uma festa de aniversário para mim. A gente comprou o bolo. A gente passou numa lojinha que eu tinha acabado de ver também de aniversário. Sabe quando você bate o olho? A gente entrou e escolheu tudo rosa e marrom. E a gente voltou para a pracinha que a gente estava no começo. E a gente fez uma festinha para ela ali e cantou parabéns. Ali eu entendi. Eu entendi que era uma coisa do universo que estava pronta para mim. Porque o Joseph Campbell, o filósofo, ele disse que isso é uma jornada, né? Uma jornada. E eu tinha esse nome já na minha cabeça. Jornada. Não sabia como, mas ia ser jornada. Depois veio a nossa jornada. Primeiro a jornada de Renata Quintela e virou a nossa jornada. Mas o que é uma jornada? Quando você sai de um ponto, de determinado ponto, aí você passa por várias transformações. Você sai desse lugar, passa por várias transformações ao longo do caminho. Vai se transformando como pessoa. E aí você volta para o ponto inicial para transformar as pessoas que ficaram lá. E a cada pessoa que está lá vai sair para a sua jornada, volta e transforma mais uma pessoa que estava lá. E aí vai. Quando a gente voltou para a pracinha, eu tive uma crise de choro, assim. Foi bem importante. A gente falou parabéns. Se abraçou, brincou. Foi incrível. E aí eu fui para a minha casa. E aí a menina que tirou as fotos, a minha amiga, a Milene, uma fotógrafa incrível. Ela tirou as fotos. Três dias depois ela me mandou as fotos. E aí eu mandei para o Hypenes, que é um blog bem visitado, com muitas audiências e tal. Eles deixaram incrível essa ideia e publicaram. Quando eles publicaram, o negócio estourou, assim. Estourou de um jeito que eu virei a ponte, hoje eu sou a ponte, entre quem precisa de ajuda e quem quer ajudar. Então as pessoas que precisam de ajuda me procuram. E as pessoas que querem ajudar entram em contato e eu faço essa conexão entre essas pessoas. Então há dois anos isso aconteceu. Essa é a história que eu te contei da primeira vez. Dois anos e meio. A gente já ajudou objetivamente, com coisas, materiais, quase 500 pessoas. Qual a pergunta que eu posso fazer para você agora? Mas eu já tive contato, já atuei na vida. Porque às vezes eu vou para as ruas com alguma escola, alguma gravação. Faço palestras. Tipo, já umas duas mil pessoas, assim. E na palestra que eu faço, hoje eu conto. Como eu era uma pessoa, há dois anos e meio atrás, e hoje eu sou mais de 42 mil. Porque eu tenho 42 mil seguidores nas redes sociais. Um mailing gigantesco. E é muito forte, porque é uma responsabilidade. Porque tudo que eu peço, eu recebo. Então, eu peço contigo. Agora vou fazer duas jornadas muito bonitas. Porque agora é o que acontece. A prática virtual, então eu mando os pedidos. E rapidamente a ajuda chega. Como assim, uma menina agora que está procurando a mãe. Vamos lançar essa jornada, para a gente conseguir encontrar a mãe dela verdadeira, porque ela foi adotada e tal. Então, assim, o que é o meu grande aprendizado. Eu começo a minha palestra dizendo assim. Eu vim aqui contar para você uma história de amor. Mas principalmente uma história de aprendizado. Porque eu aprendo todos os dias muitas coisas, assim. Primeira coisa, eu falo que... Por que também que essa ideia que eu tive, né? Porque, no começo, eu queria deixar o mundo melhor para os meus filhos. Então, isso. Falei. E aí eu falo, como que eu posso deixar o mundo melhor para eles? Deixando pessoas melhores desse mundo. Começando por mim. Eu quero ser uma pessoa melhor para eles. Para as pessoas que eu amo. Para as pessoas que estão perto de mim. Então, essa é a grande que me move. Sabe? Eu me move o tempo todo. Passei por provações surreais na minha vida pessoal. E mesmo isso também. Quando eu estou chamado, né? Quando a gente escuta o nosso chamado, você tem que abrir mão de muita coisa. Você tem que escolher outras coisas. Algumas escolhas são fáceis, outras são mais difíceis. Eu acabei me separando nesses dois anos e meio. Eu não tenho dinheiro nenhum. Eu acho de grande aprendizado tudo isso. Olha, é bastante interessante ouvir você falar de tudo isso. Eu fico aqui observando enquanto você conta a sua história, essa trajetória. E falar de Campbell, né? Quando eu tive contato e estudei, essa coisa da trajetória realmente é o que acontece na vida de todo mundo. Queira, queira não, a gente está, de uma certa forma, cumprindo a nossa trajetória e retornando. Agora, como é que você retorna a esse ponto para poder transformar esse ponto que você saiu? Esse congresso, que é um congresso que acabou me fazendo também. Eu saí da minha trajetória e fui atrás de conhecimento, fui atrás de instrução, fui atrás de pesquisa, para poder entender o que era o câncer, o que era aquilo que de uma hora para outra eu, como ator, usando o aparelho fonador, descubro no auge da carreira indo para a Europa que eu tinha um câncer na minha ferramenta de trabalho. E eu fui atrás de tudo isso, fiz essa jornada e retornei. E agora, retornando para esse ponto, eu falei também assim, o que eu posso fazer para ajudar a transformar? Eu vou juntar esse monte de gente que transforma pessoas. Você é uma delas. A Renata é uma pessoa que ajuda. Hoje, você é uma ponte em quem ajuda e quem precisa de ajuda. Você tem uma rede enorme. E, de uma certa maneira, hoje eu quero agradecer esse seu recado que você está deixando aqui para essa audiência. Primeiro, dizendo para eles que é possível. Isso aconteceu com você, não foi um projeto desenhado. Isso foi uma coisa que foi surgindo e você foi seguindo esse feeling e o universo foi te mostrando os caminhos e você continua até hoje nessa pegada jogando junto com o universo. E isso só aderiu porque é legítimo, porque é verdadeiro. Isso não é fake, não é uma coisa montada. E hoje é que você está dentro desse congresso que é onde as pessoas estão procurando alívio para as suas dores. ouvindo vários outros palestrantes e, entre eles, você, com a sua história. E a minha pergunta agora é o seguinte, Renata. O que você diria para essa audiência que está te assistindo agora, que de uma certa maneira está procurando alívio para uma dor? Seja uma dor emocional, por causa de amor mal resolvido, uma dor financeira, por causa dessa época de crise, uma dor profissional, porque não consegue trabalho, uma dor social, porque não se relaciona. Beixinha, as dores são tantas, né? Não é só uma doença física. O que você pode dizer? Qual o seu recado para elas agora? O que você diria? Eu me sinto completamente impotente diante da dor das pessoas, né? Eu falo para você que o seu caminho é só teu e é intransferível. Eu não posso viver para você o que eu tenho que viver, nem que você vai ver o que eu tenho que viver, né? Mas eu falo que é tudo paz. Eu sei que você avisava isso. Tudo passa. E vai passar. Se você lembrava como você estava ontem, foi diferente de como você estava hoje, de como você vai estar amanhã e depois de amanhã, e as coisas vão passar. Eu falo que... O meu segredo, assim, eu falo três coisas. Compartilhar. Compartilhar o que a gente tem que você tem. Que pode não ser muito. Compartilhar um abraço com alguém. Compartilhar, pedir um colo. Compartilhar, acreditar que as coisas vão mudar. Para melhor, para pior. Eu vou contar uma história para vocês, porque eu acho que é tão importante a gente, com as nossas histórias, a gente inspira as pessoas, né? Eu falo que quando a gente compartilha alguma coisa com alguém, a gente se doa para o outro, a gente volta para a gente. É uma história de grande aprendizado e a gente acende essa entelha de luz que está dentro da gente, né? É essa a minha grande experiência, assim. Escuta o que é o chamado. Porque a gente tem um chamado da nossa... Todo mundo tem um chamado da alma, que eu falo, né? Que é alguma coisa que você quer fazer. Mas às vezes você coloca tanto empecilho nessa coisa que você quer fazer, que a vida passa e você não fez. O Maranhão Sosa tem uma frase que fala que a vida que é da gente é coragem. E eu falo, é coragem. Vamos encarar. Vamos encarar o que tiver que encarar. Porque a gente está, João, você sabe, assim, a gente está à beira de um caos, né? Um caos financeiro, um caos climático, um caos social, econômico. A gente não arregaçar as mangas e se juntar e vamos embora. Vamos como um exército de Deus mesmo, né? Um exército do universo para a gente encarar tudo isso. A gente não tem salvação. Não é que não tem salvação, mas a gente não tem escolha mais. Eu sinto isso, não tenho escolha. As pessoas me procuram muito nessa situação. Pede ajuda, compartilha, fala. Eu acho que é a coisa mais importante que a gente tem. A gente se fecha demais, né? Eu aprendi nessa minha trajetória. Vou aprendendo muito. Mas quando a gente está junto, a gente é mais forte. Quando a gente está junto, a gente vai mais... Como eu falei, todo mundo tem um chamado da alma. Escuta esse chamado teu, sabe? Escuta o teu chamado. E tenha coragem, compartilha e segue. Eu falo que os meus três segredos. Eu falo que eu compartilho. Eu agradeço. Agradeço todas as dificuldades que eu passei. Agradeço as dificuldades que eu passo. Eu só agradeço. Tem tempo todo agora de se acordar, dormir. Porque é agradecendo que eu me sinto acolhida. Eu falo que quando a gente cuida do outro, o universo dá um jeito de cuidar da gente. Sabe? Isso é bem importante, assim. Muito forte. E o que eu faço desses segredos? Eu conecto as pessoas. Eu conecto sempre quem precisa de ajuda e quem quer ajudar. Mas se eu pudesse dar um recado pra você que tá assistindo a gente, seja você. Seja você. Espiriçava de você. Dê risada de você, dos seus erros. Eu vivo fazendo isso. O grande segredo pra mim também é isso. Tipo, eu não acredito que eu fiz isso de novo, sabe? E eu sigo. Quando você descobrir o chamado da tua alma, você vai entender que desistir não é uma opção. Cada não que eu levo, que eu levo muito não. Cada não que eu levo, me dá uma força tão grande, que eu sei que depois vem o sim melhor, sabe? Eu não desisto. Porque a vida é muito, o fato é muito difícil, mas eu não tenho uma vida fácil. Eu cuido de três crianças sozinha. Eu faço um monte de trabalho. Não sei como que as minhas contas vão no final do mês. Nunca sei, mas acaba fechando. Por isso que eu te falo, quando você cuida do outro de verdade, o universo cuida de você. Dá um jeito de cuidar. Uma coisa que a gente tem que fazer, que você tem que aprender, que eu aprendi nesse tempo. Primeiro, faça por você. Porque se você fizer por você, fazendo pelo outro, você nunca mais vai desistir. Não faça pelo outro. Porque se você fizer só pelo outro, sabe? Você vai começar a julgar aquela pessoa. Você vai querer alguma coisa em troca dela. Se você fizer também por você, porque é o que eu sempre digo, assim, eu não julgo as pessoas que chegam perto de mim. Eu não julgo se você realmente precisa ou não daquilo. Eu não julgo se você está mentindo. Eu não julgo. Porque a minha única... Eu falo assim, de verdade, não importa o caminho que fez você chegar até a mim. Não importa o que eu posso fazer por você agora. Porque se você está querendo me enganar, a pessoa está enganando a si mesmo. A pessoa está sendo agressiva com ela mesmo. Eu estou fazendo a minha parte. Porque eu quero ser uma pessoa melhor para você. E você vai conhecer para outra pessoa. E para os meus filhos. E a gente... Desse jeito, a gente consegue mudar uma realidade. Eu falo que no meu projeto, no Instituto, que agora é o Instituto da Nossa Jornada, eu falo que a gente tem duas condições para te ajudar. Uma é, registre o que a gente conseguiu para você. Porque assim a gente inspira outras pessoas a fazerem a mesma coisa. E a outra é, faça o bem para alguém também. E pede para essa pessoa fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem. E eu recebo relatos incríveis, assim. Que eu estou louca para escrever um livro contando isso. Olha, encontrei uma pessoa assim. Lembrei de você. Lembrei do que você fez por mim. Troquei o pneu do carro dela. E ela quis me dar um dinheiro. Eu falei, não, eu não quero dinheiro. Eu quero que você faça o bem para alguém. E ela falou que vai fazendo isso. E aos pouquinhos a gente vai. E aos pouquinhos. E cada história dessa eu vibro. Parece que eu ganhei na loteria. Eu vou vibrando porque está fazendo sentido. A força do universo é impressionante. Teve um dia que eu estava dando uma entrevista. E eu recebo uma mensagem no Facebook. Assim, me liga agora. Porque se você não me ligar, eu vou me matar. Daí eu fiquei olhando aquela mensagem. Tudo que eu faço é muito verdadeiro. É muito real. Eu fiquei olhando e falei, meu Deus. O que eu vou fazer? Vou ligar para ela e falar, não se mata. Eu não sei o que está passando na cabeça dela. E aí eu não consegui responder na hora. Porque eu estava dando uma entrevista. Daí eu chego em casa, ligo o computador. Ficou isso na cabeça. E a única coisa que eu pedia, assim, eu falo, me ajuda a ajudar. Se eu tiver que fazer alguma coisa, me ajuda a ajudar. E aí eu chego em casa, ligo o computador. Tem um e-mail. De um teatro. Dizendo. É, meu nome é Patrícia. E eu estou aqui me colocando à disposição para ajudar quem você precisa. Aí eu coloquei as duas em contato. As duas. E ela realmente tinha tentado suicídio. Ela estava no hospital. Se tratou, assim, acharam ela antes. E a Patrícia foi ajudar ela. Essa história, para mim, foi o começo de entender a força que o universo tem. E a responsabilidade que eu teria a partir do momento que eu ouvi o meu chamado. Sabe? Eu ouvi, assim, eu... É uma coisa que direita. Não é uma voz de fora. É uma coisa de dentro da gente, né? Uma coisa que eu falo assim, eu vou. E eu vou com humildade. Eu vou... Eu fui me livrando dos egos, assim, de alguma forma. Claro que sempre eles dão uma hora, eles voltam. Eu falo, opa, aqui não, sabe? Isso não. Eu já fiz várias coisas. Eu falo, eu fui quase famosa. Fiz novela. Fiz umas coisas que parece que a vida prepara a gente para o que a gente tem que viver. Acho que a gente nunca passa alguma coisa em vão. Nem as coisas boas, nem as coisas ruins. Porque a vida vai te formando, né? Vai te preparando para alguma coisa que você tem que viver lá na frente. E essa é a minha trajetória, assim, de grande aprendizado. De, às vezes, ficar chateada, triste. Eu choro, mas eu vou... Desistir não é uma opção. O que que é? Tem uma frase que eu lembro muito, assim. E é muito maluco. Porque quanto mais coisas eu faço, mais tempo eu tenho. Tipo, o que eu já fiz hoje de manhã e agora estou aqui falando com vocês. Minha vida continua. E eu tenho compromissos até. E eu tenho as crianças que chegam da escola dojando, colocam para dormir, eu dou banho. Volto, continuo a trabalhar. Porque isso alimenta a gente. Quando você ouviu o seu chamado, quando você entendeu por que eu vim aqui. Uma vez eu ouvi alguém falando. Ah, quando a gente encontra o nosso lugar no universo, o brilho é certo. Porque daí aquilo acontece de verdade, né? Não, Renata, é interessante esse seu trabalho. Quando eu escuto você falando sobre o chamado, né? Não é uma coisa mental. Não é ouvir na orelha. Mas é esse sentir aí dentro da alma, né? Alma é esse ânimos. É esse senso. É aquilo que a gente sente. Essa vida que faz a gente andar por conta própria. Faz eu ser eu, você, você e cada um ser um. Ouvir isso, entrar em contato com isso faz toda a diferença. Fez na sua vida, ouvir esse chamado e seguir essa jornada. E faz na vida das pessoas que você ajuda de alguma maneira, né? Ajudando, você promove elas a ouvirem esse chamado, a mudar a trajetória da jornada delas. E você comentou que tem um instituto, né? Você coloca hoje já pessoas para ajudar pessoas, né? Em vez de eu fazer, olha, você, vê o que você pode fazer. Dá uma referência sobre isso para a audiência que está aí assistindo, se precisar, ou mesmo se quiser colaborar, ajudar. Como é que faz? A gente tem um site que é o www.institutoanossajornada.org Lá você vai saber de toda a história que eu contei aqui. Lá tem contato direto com a gente, que você preenche uma planilha, que é do Google. Automaticamente a planilha vem para a gente. E a gente olha e fala, eu não prometo que eu vou conseguir, mas eu prometo que eu vou tentar. Tentar a higiene, a gente tenta muito. Aí você pode ir lá, ou você se cadastra como um voluntário, que você recebe o nosso mailing de pedidos, ou você se cadastra como pedindo alguma coisa. O nosso grande forte são as redes sociais. Então a gente está no Facebook, é que no Facebook tem a Jornada de Renata Quintela. E começou como a minha jornada. Só que ela se transformou na nossa jornada. Mas no Facebook é a Jornada de Renata Quintela. Tem algumas fanpages fakes, então essa é a única verdadeira. A gente tem o Instagram, que é Instituto a Nossa Jornada. O que mais? Twitter, Instituto a Nossa Jornada. A maioria das coisas acontecem no site, Facebook e Instagram. Que bacana. Olha, você pode acessar tudo isso, tá? Procura aí fora também no perfil dela aqui como palestrante dentro aqui do portal. Você tem todas essas informações. É só acabando aí a palestra, você vai lá e acessa, tá? E, Renata, me diz uma coisa. Hoje em dia, tá? É 2015, nesse momento, depois que a Renata já fez o círculo de uma trajetória e agora ela está voltando aí, ajudando a transformar um pouco o seu meio, o seu ponto de partida. E essa trajetória, ela continua novamente? Como é que você sente aí dentro? Está disposta aí para a vida novamente sair atrás de uma nova transformação? Como que isso funciona? Eu acho que, assim, eu me transformo todos os dias, né? Fazendo esse meu trabalho. Cada vez mais eu vou me transformando em outra pessoa ou resgatando aquela. Então, o que eu mais quero é continuar ajudando as pessoas, é fazer cada vez mais a conexão entre quem precisa de ajuda e quem quer ajudar. É expandir isso, é fazer um livro, é acender a centelha de luz que tem dentro de cada um de vocês. Porque todo mundo, eu sei exatamente como você. Você é igual a mim. A gente só precisa, sabe, você vai acendendo as luzinhas, as luzinhas de Natal e aí você começa a despertar para o outro. E olhar para o outro, e olhando para si. Cada vez que eu olho para o outro, eu volto para mim. Para as minhas histórias, me reconheço. Então, quando você começar a olhar para o outro e se reconhecer, e se reconhecer, você fala, nossa, também passei por isso, eu agi assim, eu fiz isso, você vai se transformando, né? Ao longo do caminho. E é isso. O que eu mais quero é continuar essa minha jornada, sabe? Porque eu encontrei a minha missão, encontrei realmente o que eu vim fazer aqui, assim. E tudo isso aconteceu depois que eu já tinha vivido muita coisa, né? Tive as crianças, tive uma profissão, né? E agora, essa é a minha história, essa é a minha jornada até o meu último dia. É uma jornada, digamos aí, que é eterna, né? É. O que eu acho mais legal, que eu acho mais legal, e para você, todo mundo que está assistindo a gente, assim, aproveitar essa coisa boa que a gente tem na internet e registra, grava as coisas, porque os nossos filhos vão saber, seus filhos vão saber de você, por você mesmo. Esses eram os meus maiores medos. Onde eu vou morrer? Porque eu acredito que eu sou budista, sou de tudo, assim, eu falo que minha religião é o amor, tipo, coisa de tudo. E para mim, a morte me identifiquei muito com o budismo, né? Que é só uma fase da vida, só mais uma fase, assim, você cresce, decai seus dentes, e aí você vira adolescente, daí você tá, nanai, você morre, e para mim continua. A mesma, a gente segue a jornada. Mas, quando eu não estiver mais aqui, os meus filhos vão saber de mim, por mim. Então, se a pessoa que estiver assistindo a gente pudesse vir falar mais uma coisa, registra, grava, faz, escreve, deixa as pessoas saberem de você, quem foi você, por você mesmo. Mas, legal. Hoje é tão fácil isso, né? A gente está aqui realizando um congresso online, onde as pessoas gravam os seus recados, outros, outros são gravados como nós aqui agora, a gente está pela internet, pelo Zoom, né? Conversando, você está em que lugar do planeta? Eu estou em São Paulo, eu estou em São Paulo, bairro da Lapa, está uma barulheira ali fora, bem no centro da Lapa, assim, tipo, quem mora de São Paulo conhece, que é no buchinho. Eu conheço, porque eu sou de São Paulo também, eu estou em São Paulo, mas eu estou na Granja Julieta, aqui, o bairro, Chácara Santo Antônio, em Santo Amaro. Quer dizer, e a gente está conversando aqui, por uma espécie de Skype, pelo Zoom, e a gente está registrando, isso está gravando e vai ficar no congresso. E eu acho isso extraordinário, Renata, bem isso mesmo. É tão simples, hoje a gente tem celulares que gravam com perfeição, você tem a webcam do computador, qualquer lugar que você vai, é muito fácil registrar, mesmo que seja o seu áudio, a sua voz, registre o seu recado que vai ficar. Seus filhos vão saber por você, é muito bom isso. A gente eterniza, né? As coisas, quem diz que a gente não é eterno? Nós somos, estamos eternizando as nossas histórias. Isso eu acho que é o mais rico desse momento que a gente pode fazer. Eternize você. Exato. Interessante. Querida, olha, eu só tenho a agradecer a sua, não só a sua participação, mas essa luz que você trouxe, e esse acendimento que eu tenho certeza, que acendeu uma chaminha dentro de cada um que de repente se espelha na sua história e como você mesma disse, pode se reconhecer em você e dizer, poxa, pessoas como eu, por que não eu? Por que não contar a minha história e não fazer a minha estrela brilhar e ajudar a brilhar outras pessoas? E, João, a gente tem que sair do papel de vítima, né? Se você não quer ser meu amigo, faz papel de vítima. Eu não suporto a gente fazer papel de vítima, porque somos vítimas de nada, somos vítimas da vida, somos grandes aprendizes da vida, sabe? Então, tipo, acho que sair desse papel de vítima é a grande também, é bem importante nesse momento. Gratidão, 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 gratidão pelas oportunidades de poder falar com vocês. Eu falo que eu não quero ser exemplo pra ninguém, gostaria de ser uma inspiração. Se você se inspirar no que eu faço, se fizer alguma coisa por alguém, se fizer alguma coisa por você, valeu, eu tô vindo aqui, tá aqui falando com vocês, viu? Obrigada, João. Gratidão, Renata, gratidão a todos vocês que estão ouvindo, tá? Daqui a pouco a gente tem mais um palestrante, foi muito bom estar aqui com Renata. Renata, mais uma vez, gratidão enorme, continua acendendo esse monte de luzinha aí, logo mais a gente tem certeza, a gente tem um parão gigantesco desse planeta aqui, brilhando dentro do universo. Grande abraço. Um abraço de urso.